Já tá pronto pra ir pra fazendinha? Já tá pronto pro nosso café? Bom dia, doutora Martina! Bom dia! Eu não entendo, mas será que o inglês ele canta certo? Será que os americanos entendem o que ele tá cantando? Hã? Hello, and the city when they fall, and the sea when you rise Eu acho que ele não entende nada, amor Por favor, você viu se tá aberto? Tá fechado Ó, seguinte Tasso com um beijo aqui no teu pai Ó O Du acabou de me ligar Falou que de bike não vai É Mas a gente vai de carro Eu acabei de falar com ele Nós vamos lá então? Nós vamos, vamos pra gente pegar os seis Fechou, eu falei pra sua mãe, vamos? Vamos E a mãe, tá empolgada? O Du, ele tá de cama, coitado Ela falou, pai, tá... né? Não, mas ele vai, vai de carro Ah, o Du vai? Vai, acabou de me ligar Fechou mais ainda, vambora A mãe tá empolgada? Nessa Ah, sua mãe? É Vai lá ver Vai lá ver a empolgação dela Então você acorda ela Tem que amarrar ela pra levar